Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês sempre me pedem que a Tassi mostra os produtos que você está usando no seu cabelo Bom, faz mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu recebi vários produtos incríveis da Bora Colega Shop então a maioria deles que eu for mostrar aqui é de lá e o que não for de lá eu falo pra vocês onde eu comprei correto? Então... Bom, primeiramente a cor que eu passo no meu cabelo, o que eu fiz no meu cabelo e todo esse processo No ano passado eu gravei um vídeo onde eu mostro fotos e falo detalhes de como foi todo o processo pra chegar nessa cor loira Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo O que eu dei de lá pra cá foi somente a tinta Mas nada, eu continuo com o mesmo método de... Vou fazer luzes uma vez por ano e só Meu cabelo é muito fininho, meninas, muito fininho mesmo Se eu fizer mais de uma vez por ano as luzes eu vou ficar sem cabelo Ai que exagero Mas é, ele quebra muito mais Então eu faço uma vez por ano as luzes Não passo tinta no meu cabelo inteiro Só passei, passo tipo de 3 em 3 meses No máximo E olha lá, já faz um bom tempo que eu não passo tinta no meu cabelo inteiro Nem lembro a última vez Então eu só retoco a raiz Naquele vídeo eu falei que eu usava a tinta Colestom 12.1 Eu mudei Eu estou usando a Emmedia, a 03 Ela é menina, tem que tomar muito cuidado com ela Porque assim, ela deixa muito cinza o cabelo, muito cinza Se eu jogo uma tinta 03 aqui Eu tenho que deixar tipo uns 15 minutos no máximo E já tiro Porque senão meu cabelo vai ficar branco, branco demais Eu particularmente adoro a cor do meu cabelo Ele não é branco, então ele é douradinho Por isso eu uso uma vez por mês, no máximo Este produto aqui, que eu já vou falar sobre ele Então eu gosto da cor do meu cabelo assim Não quero deixá-lo mais branco Eu gosto desse tom E eu passo tinta somente na raiz Agora eu estou com o aplique de fita adesiva Tem dois vídeos sobre esse aplique aí no canal Quem tiver dúvidas, então quando eu coloco o aplique E como eu estou cuidando, se eu estou gostando ou não Então é só procurar aí no canal certinho Então eu estou com ele Com essa fita E eu estou com medo de retocar a minha raiz Eu até passei a tinta, mas eu não fiquei nem 5 minutos Porque eu fiquei com muito medo de acabar manchando Já que eu estava com a fita adesiva aqui e tudo mais E ele acabou ficando bem assim, douradinho Mas eu não me importo Como eu falei, eu não ligo do cabelo douradinho Eu gosto do cabelo dourado Basicamente isso Eu uso a tinta em média 0,3 Somente na raiz Raramente passo pelo cabelo todo Já nem lembro a última vez que eu passei E como eu cheguei nesse tom Vocês olhem lá naquele vídeo E o corte Muitas pessoas me perguntam o corte Eu estou no momento com o aplique de fita adesiva Que é bem comprido Mas o meu cabelo é aqui Quem me assistiu há um tempo já viu nos vídeos Ele é mais ou menos aqui E ele é todo repicado Eu adoro o corte do meu cabelo Eu adoro ele curtinho Todo repicadinho Aqui, olha Como vocês podem perceber Ele é todo repicado Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Ele é muito repicado Eu adoro o corte do meu cabelo E como eu corto meu cabelo Bom, eu praticamente faço tudo na minha casa Eu que retoco minha raiz Quando eu estou com muita preguiça Minha mãe fez isso por mim Eu que corto aqui Eu que corto minha franja Eu que faço tudo Eu não gosto de ir ao salão Eu gosto de eu mesma me cuidar Então, na hora de cortar Eu aprendi essa técnica com a minha tia Eu divido todo o cabelo no meio Eu peço pra minha mãe ver se tá certinho Abaixo totalmente a cabeça assim, olha Tá vendo? Assim Abaixo toda a cabeça Ajunto aqui o cabelo Por exemplo, o meu cabelo Ele é nessa altura aqui Onde tá meu dedo, né? E vou passando o tesouro aqui Ele vai cortar retinho aqui A mesma coisa aqui Aí depois eu só vou juntando Na hora que eu jogo o cabelo pra trás Ele está todo repicado Todo repicado mesmo E o legal é que não sai o comprimento do cabelo Onde está o seu cabelo Ele vai continuar Só que ele vai estar todo repicado Eu gosto muito desse corte Ele é super moderno Por isso eu adoro meu cabelo curtinho Já estou morrendo de saudade Já pode tirar o cabelo, produção? Eu ainda não sei Quando eu vou tirar a fita adesiva Eu vou ficar realmente até o máximo Pra mostrar pra vocês Quanto ela realmente dura Como que funciona E tudo mais Então eu não sei Quando eu vou tirar Se eu aguentar mais um mês Eu vou ficar mais um mês Eu vou ficar até o momento Em que eu ver Cara, ela já está querendo soltar Já está querendo cair Até lá eu vou tentando retocar a raiz Em 5 minutos Com medo de manchar Não tem problema Não tem mesmo Então é isso, meninas Agora a franja Muitas meninas me perguntam Tassi, como você corta a sua franja? Como eu corto a minha franja? Como você deve cortar a sua franja? Se você quer uma franja Igual a minha, de ladinho assim Pega a quantia que você quer Começa aos poucos Então pega um pouquinho Apenas do seu cabelo Sabe? Ah, eu vou fazer um teste E nunca Jamais Segure aqui o teu cabelo Aqui E passe a minha tesoura Aqui em cima Jamais, gente A altura que está a minha franja Eu cortei ela aqui Então Aqui Finge que isso aqui é a minha franja Finge que isso aqui é a franja de vocês Deixa eu pentear Pra mostrar certinho Então eu vou medi-la Aqui no meu nariz Tá vendo? Aqui na pontinha do meu nariz Mediu na ponta do nariz Passa a tesoura embaixo Aqui embaixo Aí você vai soltar A franja já vai subir Eu sempre corto com o cabelo seco Eu acho melhor Mas isso vai de pessoa pra pessoa Não vejo diferença em cortar com o molhado Ou cortar com o seco E aí você penteia do jeito do lado que você usa Eu utilizo minha franja tanto desse lado que ela tá Então tem mais uns fiozinhos aqui Dá pra puxar Tanto desse lado Como eu uso ela desse lado também Que é só pentear Então ela vem pra esse lado E eu também posso usá-la no meio Você quer uma franja assim No meio O que você faz? Você cortou a sua franja Tá aqui, né? Você vem com a tesoura Pega novamente a sua franja E mede assim, ó Pouquinho acima do nariz E passa a tesoura por baixo Olha, gente A franja parece super curta Mas olha só até onde ela vem Até aqui Aí sim Ah, eu quero um pouco mais curta a minha franja É fio, gente É fio Então você vem aqui De novo E vai tirando uns fiozinhos Nada de medir, gente Aqui na sobrancelha E pá Passa a tesoura aqui Que sua franja vem parar aqui A minha prima ligou chorando agora No aniversário dela em março Que ela falou pra minha tia Ai, mãe, corta a minha franja E minha tia foi Mediu na sobrancelha E cortou A menina quase infartou Ela veio em preta pitininga E a franja dela tava aqui Sabe? Sobe, gente Sobe E... Fica horrível E ela sempre pede pra minha mãe cortar Deixar certinho pra ela Então é assim que eu uso a minha franja Se eu quiser usar ela no meio dá Mas eu particularmente adoro a minha franja de lado E sempre quando ela começa a crescer Eu já venho com a tesoura É... A primeira vez que você for cortar sua franja Você vai sentir Ah, não deu tão certo Ou não sei o que lá Mas depois você vai pegando a técnica E hoje sou eu que corto a minha franja Pra secar é muito simples Eu pego a escova Puxo pra baixo Depois puxo pra cima Puxo pros dois lados Pronto Mas quando eu tô com muita preguiça Eu deixo secar naturalmente Só quando tá seco eu puxo E raramente nunca eu passo chapinha na minha franja Porque eu gosto desse efeitinho dela grande Tá vendo? Olha, armadinha E a chapinha, pá Escorre E o gato lambeu E... Um beijo Bom, gente É basicamente isso Vamos aos produtos? O shampoo e o condicionador que eu uso Eu estou usando esse shampoo e esse condicionador Que é cru Acredito que seja assim que se pronuncie E... Olha a diferença do condicionador pro shampoo E olha, gente Eu estou usando, como eu falei De dois a três meses E o shampoo ainda está na metade Vale o preço Por quê? É um pingo que você coloca Um pingo Eu sou muito exagerada Então quando ele chegou Eu coloquei aquele monte assim na mão Não monte não, né? Quase duas uvas grandes aqui Coloquei no cabelo Aí depois de novo Então duas vezes E quando eu saí Eu senti meu cabelo super carregado Super oleoso E eu falei Cara, esse shampoo não é bom Não é bom Outra lavagem Eu coloquei um pingo disso aqui Tipo uma uva pequenininha assim Sabe? Um pinguinho mesmo E meu cabelo ficou lindo O cheiro é... Ai, maravilhoso Eu amo esse cheiro Eu amo, amo, amo Então é esse shampoo que eu uso O condicionador esse daqui Eu já uso poucas vezes Porque eu intercalo muito o condicionador Com o creme de hidratação E com este aqui Que eu já vou falar sobre ele Então a mesma coisa, gente É um pingo É um pingo Isso aqui vai durar mais do que um ano Bem mais Porque eu estou usando um bifoquinho, olha E é sempre um pinguinho E faz uma bela de uma diferença E é um pinguinho pra esse cabelão aqui, viu? Este aqui É o alce Aquele que você utiliza Embaixo do chuveiro mesmo Na hora do banho Coloca e enquanto você sensa boa Você fica com ele É questão de 3 minutos Pra sentir a hidratação Eu gosto Não tanto quanto esse Que esse aqui Nossa, não tem nem palavras pra ele E... E uso bastante Eu sempre intercalo Como eu falei Com ele e o condicionador Eu também senti muita diferença Todos esses produtos Que eu vou mostrar pra vocês Depois que eu comecei a usar Eu senti muita Mas muita diferença Na hidratação do meu cabelo Ele está assim Com os fios Do jeito que eu Estava com muita saudade De vê-los Assim, bem hidratado Sabe? Não... Tem pontas duplas Mas não tanto quanto antes É coisa mínima Então... Ele é bem legal Esse modelo aqui, gente De creme Olha só Você aperta E ele sai por aqui Tá vendo? Saiu Pra mostrar pra vocês Claro, né? Vocês gostam de ver Olha só O cheiro também é maravilhoso Maravilhoso o cheiro E eu preciso limpar Deixa eu pegar um pano Pra limpar Ele também rinde muito Porque você tem que colocar Um pingo de nada na mão Se você não quiser ver Seu cabelo super sobrecarregado Então é um pinguinho Deixa eu mostrar Tem muito aqui dentro ainda Ele está praticamente cheio E olha que eu uso muito Muito, muito, muito E aqui que tem a tampinha É legal que ele só sai Se você aperta aqui É dado assim no banheiro E ele não escorre Não faz nada Perfeito Perfeito pra viagens também Agora o creme hidratante Meu predileto de tudo, gente É sério Isso aqui concorre com isso aqui De muito amor Assim, eu não vivo sem É sério Eu não sei viver sem mais isso aqui Isso aqui já está quase acabando Porque eu sou muito faminha por ele Eu amo E se eu pudesse Eu usava em todas as lavagens Todas É que eu não posso usar em todas Porque aí meu cabelo Vai ficar muito sobrecarregado Mas É sério Toda vez que eu lavo com ele Eu sinto uma diferença Assim, fora do normal E isso foi desde a primeira lavagem Realmente Isso aqui fez a diferença Muito sim E O cheiro Eu assisti vários vídeos De meninas falando Que o cheiro disso aqui É insuportável É muito forte Ou não sei o que lá E eu adoro esse cheiro, gente É forte É um cheiro muito forte mesmo Mas é um cheiro gostoso, sabe E você lava E ele fica bem leve No seu cabelo Não fica tão forte Quanto isso aqui Ele fica um cheirinho suave Mas eu queria que ficasse forte Com isso aqui Porque eu gosto desse cheiro E olha só Ele está Pouco já Pouco, 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 pouco E olha É uma pasta Bem consistente É uma pasta bem consistente Não vaza Não faz nada Está paradinho E é ótimo, gente Isso aqui eu super recomendo É o silicone mix Assim Tem o de bambu Esse não é o de bambu Olha E quando acabar Antes de acabar Eu já vou providenciar um novo Que eu não vivo sem Adoro E aqui em casa Sou eu com a minha mãe Que usei muito, muito, muito Agora O shampoo que eu uso Para tirar o Amarelo Do cabelo Bom Antes eu usava Esse aqui da L'Oreal E ele era bom Mas quando eu usei Este aqui Aí sim Eu vi a diferença Até gravei um vídeo Logo depois que eu usei Muitas meninas comentaram Tassi, que legal Você platinou o cabelo Tassi, que legal Você tirou o amarelo Tassi, que legal Que legal que você fez Você pintou Não tinha um que me comentava E não, eu não fiz nada Eu apenas passei esse shampoo Então Por isso que eu uso Como eu falei De 15 em 15 dias Ou uma vez por mês Porque eu não gosto Daquele efeito platinado Eu gosto do meu cabelo Dessa cor Mas ele é bom Porque ele tira Aquelas manchinhas Sabe Ele é Color Katie Acredito que seja isso Tectali Lumina Shampoo Olha gente Ele é muito Muito pigmentado Assim Ele é ótimo É bem Violeta Bem roxo mesmo Bem roxo E eu gosto muito Esse daqui também Não vivo sem Ele deve estar Mais ou menos aqui Olha Onde está esse Início de ser E quando acabar Com certeza Eu vou providenciar Outro Antes de acabar Da mesma forma Que o outro Então Eu troquei Olha que esse da L'Oreal É muito bom Mas esse daqui Você superou Esse aqui da Novex Vocês já estão vomitando Tipo Ai chega menina De tanto que eu falo dele Porque eu gosto E esse daqui também Eu falo muito dele Ele é muito bom Eu uso toda noite Para dormir Ótimo Maravilhoso E Esse aqui É o que eu uso Como proteção térmica Para secar o cabelo Então é Desfrizante Condicionante Cristal Collection Quartz Da Havar Deve ser isso Proteção térmica E é esse que eu uso Não sei dizer para vocês Tipo Ai amor eterno Ou alguma coisa assim Porque eu nunca ligo muito Para isso Assim nunca Nossa Presta atenção Para isso Então acabou Eu troco E beleza Esse aqui não era para estar aqui Porque eu vou fazer um vídeo De enrolando o meu cabelo Mas como é Todos os produtos Que eu uso no meu cabelo Eu peguei também Eu uso gente Desde quando eu comecei A fazer babyliss Desde toda a minha vida Eu uso este aqui E adoro demais Ele assim Ele não é uma coisa forte Que deixa os cachos duros Ele segura muito bem o cacho Mas fica muito natural Então eu vou gravar um vídeo Como eu enrolo o meu cabelo Quando eu fiz aquele vídeo Tag namorado maquiando Muitas meninas falaram Tá Você grava um tutorial desse cabelo Que eu não sei o que é lá E eu vou gravar meninas Então É este aqui que eu uso Bom Os produtos são esses Qualquer dúvidas Aqui embaixo Todos os produtos que eu mostrei São do Bora Colega Shop Esse é a Tunovex Que você encontra em qualquer farmácia Em qualquer perfumaria Este aqui também É de farmácia Que é o spray Este aqui também Eu comprei em uma perfumaria E paguei R$8,80 Eu acho que é esse o preço E este daqui da L'Oreal Também você encontra em perfumaria Todo o resto que eu mostrei Inclusive o meu amor eterno É do Bora Colega Shop Então deixarei o link aqui embaixo Um big 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 beijo E até o próximo vídeo Tchau